Música O meio ambiente nunca esteve tão em foco. A preocupação em encontrar fontes de energia limpa é cada vez maior. Nem é preciso andar muito pelo salão do automóvel para perceber a grande quantidade de carros híbridos e elétricos. Música Praticamente todas as montadoras tem seus modelos movidos por dois tipos de motores. Música Para quem não conhece muito sobre o sistema híbrido, o híbrido é muito parecido com uma mobilete. Você tem a capacidade de usar a força mecânica e um outro tipo de força, além daquela profissional. A Toyota trouxe para o salão a versão plug-in do carro híbrido Prius, um dos mais vendidos no mundo. O Prius é um veículo que trabalha com dois motores a propulsão. Só no sistema a eletricidade, você tem a capacidade de ele chegar até 95 km por hora e uma durabilidade de até 21 km sem ser carregado com o sistema do freio. Caso você acione o pedal do freio, você carrega mais a bateria, aumentando esse valor, o que é um valor indeterminado até o momento. Música Já pensou não depender mais dos postos de combustível para abastecer seu carro? Os donos deste carrinho no Japão já se livraram disso. Basta ligar o carro numa tomada e depois de alguns minutos, ele já está pronto para uso. Música O conceito deste carro elétrico é para uso urbano. Ele tem uma autonomia de 160 km com essa bateria de íon nítio, a mesma tecnologia que é usada para baterias de celular e notebook. Tem a facilidade de se carregar em casa, só plugar numa tomada de 110 ou 220 volts. Ou existe a possibilidade de se carregar em postos de abastecimento de carga rápida, que em 30 minutos o carro é abastecido a 80% da capacidade da carga da bateria. Uma realidade no Japão, mas que deve demorar um pouco para chegar aqui no Brasil. Esse carro é uma realidade, já é comercializado no Japão, e aqui no Brasil, eu imagino que a partir de 2012, 2013, vai depender da política de incentivos, que de repente esse carro pode se tornar uma realidade aqui para o povo brasileiro. Música Na próxima videoreportagem, você vai mergulhar no mundo dos carros de luxo. Música 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 Música